Salve rapaziada aqui, falamos o Tunzinho, ó ficou muito bonita essa entrada aí do mobile, certo? Projeto Next já saiu. Galera, antes de tá vendo esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o like aí, certo? Seu like é muito importante, e se você for novo no canal, se inscreve, ativa a notificação pra não tá perdendo aí gameplay, live, muito menos notícias importantes como essa aqui, certo? Eu venho trazendo aqui pra vocês, sobre atualização, coisas do tipo que você não sabe, que você vai aprender aí, beleza? Eu li sobre o novo atualização e vou tá mostrando aqui no modo prática aqui pra vocês, uma técnica, duas coisas aí que eu percebi que acho que talvez você não perceba, certo? Então vamos lá, eu vou tá pegando aqui a Selena pra dar uma explicação legal pra vocês, certo? Esses esquemas ficou muito legal, tá rapaziada? Pra quem não sabe é o seguinte, na line que a Turtle vai nascer, as catapultas dão o dobro de XP, tá rapaziada? E nas line que não tem Turtle, que a Turtle não vai nascer, as catapultas dão o dobro de BP, então ou seja, na line que a Turtle vai nascer, ela dá o dobro de XP, na line que a Turtle não vai, não, não, não tem Turtle, ela vai dar o dobro de BP, beleza? Então, espero que vocês venham aí e vocês gostem. Talvez a formação 1, 2, 2 possa voltar, tá rapaziada? Talvez por causa dessa alteração aí de uma line da BP e a outra da XP, talvez a formação 1, 2, 2 pode voltar. Tchau! bom rapaziada vamos lá vou tá explicando pra vocês se você fazer o item da jungle antes dos 3 minutos de jogo você vai ganhar menos 40% de experiências da wave tá rapaziada o wave que eu falo é os mínimos e se você não fizer o item da jungle antes dos 3 minutos a sua wave vai dar 100% de XP então por isso eu falo pra vocês não faço o item da jungle antes dos 3 minutos só depois dos 3 minutos nem o básico tá rapaziada então vou dar uma demonstração pra vocês aqui ó bom aqui como vocês podem ver eu comprei o item da jungle certo e eu vou ganhar menos 40% de experiência experiência porque eu fiz ela antes dos 3 minutos você pode analisar e eu vou ó minha barra de xp aqui vocês podem perceber que eu não fiz o item da jungle nem o item base vocês vão ver que eu vou ganhar 100% de XP então eu ganho 100% de XP sem fazer ela tá vendo você pode ver ali que eu quase peguei level 2 certo então por isso que eu falo rapaziada faço o item de jungle só depois dos 3 minutos de jogo você vai perder muito far isso aí faz muita diferença